Ok, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de The Secret of Mana. Lembrando que estou gerando uma sessão de PlayStation 4, mas também tem para várias outras plataformas. Candy? Candy? Quem você acha que eu sou? Escute, eu sou o rei Amar III, o rei do rei desse raio. Mas isso não é importante agora. O Oasis está seco e o meu rei está em chambles. Um homem chamado Gemma disse que a sessão de manas foi roubada do palácio para o oeste. Ok. Opa, está repetindo. Tá. Esse orzinho. NAB Salamando, o guarda do palácio de fogo. O que mais, a sessão de fogo está desaparecida e os monstros foram roubados todo o lugar. O Oasis? Um Oasis! Todos os monstros foram roubados. Este é o fim! Bem-vindos. O que será? Vamos ver... Opa! Aqui então. Comprar um... Dois... Três. Também, três. Um... Dois... Três. Chapeuzinho. Um... Dois... Três. Ahn... Vou comprar mais um... Fênix Dao. E agora só vende chocolate aqui. Não vende mais quente. Comprar o máximo. Comprar o máximo. Vende mais. Certo. Vou equipar agora aqui. Capacete. Vai ser esse aqui. Torço vai ser essa roupinha. E bracelete vai ser esse aqui. Silver. Binch. Fazer a mesma coisa aqui. E... Esse. Pronto. Opa! Botão errado. E esse aqui. Pronto. Devidamente equipado. Deixa eu dar uma olhada aqui nas... Tá evoluindo ainda. Ela... Ele... Tá evoluindo aqui o trade também. E ela também tá evoluindo a espadinha. Tá certo. Deixa eu ver as... Ainda tem que evoluir... Um pouco de terra. Mas eu vou evoluir mais... Silphid agora. É. É isso. Então temos que ir pra oeste aqui pelo jeito né. Todo mundo tá deixando o reino. Eu acho que eu vou ir para... Talvez eu vou ir para o Ice Country. Tem uma cidade bonita, tão quente como essa, Nesse reino. Isso é o que eu ouvi, pelo menos. Olá, olá, olá. Bem-vindo, bem-vindo. Aqui ó. Ice Country. Uh... Não se tira frio no ar. Bem, eu vi o cara indo pra cá né. Aqui já sai da cidade. Espera aí. Vamos voltar aqui pra... País do Gilo. Tem mais lojinhas aqui? Bem-vindo. Só faltava, tava... Não. Tá atualizado aqui. Qualquer coisa? Vem de novo. Não. Não, deixa eu ver... Tem nada nessas casas né. Podia colocar um... Algum itemzinho. Não custava nada né. Mas... É. Eu entro de... De teimoso. Vamos dar uma olhada nessa loja. Quem é que é esse treino? Ah não, é só um... Negói de ferragem. É. Bora. Negói de ferragem é... Ué. Como que eu saí daqui da outra vez? Vamos lá. Acredito que é por aqui pessoal. ek. Tranquilo. Você é pro nível 3 em. Deixa eu ver quem que deu... Spear level 3, não, a Trident, ele tá... Trident, né? Ah, ela deu Spear level 3, vou colocar... Colocar a Enclaus, né? Ela, pra pegar level 3 logo. Precisa! Ah, deixa eu ver... Por que só 8? Tem uma raiva... Do Erra ainda. Ó, pegou level 2 de Aveline. Acho que eu dei a volta aqui, né? Aí falou oeste, né? Acredito que seja pra cá. Pegar mais... Cachorrinho aqui. Opa, Sword level 3. Ah... Não, mas o Sword chega até do level 4. Hum. Ah, já de�� um grande caverno aqui... Ah, você só chega em casa do geografia 8. Éy se semindruckar nesse período. Ae tração? E tem um algum escampo único aqui? Aelette era o único пожалуйста lá noş guia que você mandou. Eu acho, ela recebeu o estacionamento do Aveline. Me ajuda! Eu tenho que ver como que, se eu to indo no castelo errado, eu tenho que ver como que eu pego lá o negócio pra... Que é no Travel Center. Ah, acabei de ver aqui. Só deixa eu ver esse que é no Travel Center, onde que ele leva. Olá! Bem-vindos, bem-vindos! Matang Kakara. Kakara é lá o deserto, né? Tá. Qualquer coisa eu volto pra... Pro deserto lá e procuro o Palácio de Fogo. Esse critão lindo! Vamos continuar aqui, pessoal. O Boss não tá muito longe daqui, não. Pra cá não tem como ir... É, Candy pra vender não tem não, mas... Os inimigos... Agora a nuvem. A nuvem que solta gelo. Eu não tô acertando uma... Nossa, congela! Deixa eu sair fora daqui. Deixa eu sair fora daqui. Popoi. Pega aí. Nem tava vendo a Popoi quase morrendo. Pega aí. Deixa eu matar essas... Maledita. Meu Deus do céu. Popoi do céu. Olha isso. A vida da Prim. Tá doido. Não acerta! Ah, tô fora. Vambora, vambora, vambora. Maluco. Hum... Aqui não vai. E já vem... Aquelas nuvens. Caramba! Onde que eu vou? Vai pra cá? Não. Tô dando volta aqui. Não deve ser aqui pra cima, né? Acho que é aqui, ó. Aí. Chefe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro. Strike. Vamos ver aqui. Vamos dar Analyzer aqui. É, acho que não adiantou muita coisa, não. Então deixa eu... Upar aqui. Caramba. Será que tem que acertar esse negócio aqui? Porque o bicho lá não acerta. Acho que tem que acertar essa raiz, né? Sei lá. Ó. Ah, acerta. Ah. Saco. Meia hora pra aparecer. O que você tem por ele? Deixa eu dar pra... Pro Poi. Nossa mãe. É... Cara, eu não sei qual que é. Vou tentar isso aqui. Ah não, essa aqui ela... Aumenta a invasão. É a Popoi que é o ataque. Vai, vem cá Popoi. Vou atacar esse bicho aqui. Aê. Vamos... Com esse aqui. Tirou um. A impressão minha. Se não me engano, tirou um. Deixa eu ver. Ah, vou de terra aqui. Aê. Eu não sei se era bem esse inimigo que eu tinha que matar, mas... Vou ter que ir pra uma cidade. Vamos lá. No matter how much snow there is out there, in this place, it's always summer. Fabulous, no? Hmm, who are you? Have we met? No? Never mind. I need you to watch this stove. Just whack it every so often if it cools down. I'm counting on you. Huh? I heard something. Should I open it? Ooh, thanks. I'm the fire element of Salamando. Use me as a heater, huh? Well, they'll get more heat than they bargained for. Need firepower? I've got to cover. Go crazy! Burn the whole place down! Not you again! You adults! Didn't you recognize them? Uh, sorry. This was the perfect scam of money making! Now everyone's gone! Huh? The seed from the fire palace? How should I know? I've had enough of mana seeds. We saw some weird old coot when we nabbed Salamando. What are you doing? Don't help them! Huh? You won't get away with this! Okay, guys. We got caught up with the fire element of fire, right? I'll take a photo here. You're in the background of the fire, right? Don't want me to see you here. I'd rather have an even a caprichada more, right? I'll take a photo here. Don't put some walls on the house. Don't need to enter, right? Não tem nada, sem entrar na casa É um vazio Nem NPC pra conversar não tem Olha isso Aqui eu vou sair, né Não tem ninguém aqui, pessoal Eu vou ver o que tem que fazer Ok, pessoal Eu tava procurando, né Onde salvar Achei aqui o O caminho pra salvar Já enfrentamos um boss nesse Caramba Vai ficar fugindo Ai, meu Deus Entrei Reseta os inimigos quando entra Saquito Deixa eu fazer o seguinte Vamos usar aqui o do fogo Coloca Fire Nas armas Peraí, gente Peraí, peraí O negócio aqui começou a ficar sério Qual que cura aqui? Silphid, né Não É a da água Aqui, restaura Restaurar da Da Príncipe Distiente? Ah, mentira Matira Putz, grilo Fala sério Ficou peidado quando eu tenho que usar um Não, contra um boss, beleza Mas contra um inimigo comum Olha Desgramado Tá Depois de usar um Um à toa Deixa eu fugir dessa Maldita dessa Essa nuvem aqui Tô fora Nuvem do saci E aqui, pessoal Deixa eu ver o que ela vende Vende chocolate E vou comprar mais Dois E se tá É isso, pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo vamos dar continuidade a esse detonado maravilhindo Vejo vocês lá Falou e fui Tchau Tchau Obrigado.